Salve, salve, salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de opções binárias, é, vou mexer ali na grande dúvida da galera sobre opções binárias. Opções binárias é a grande porta de entrada para muitas pessoas que chegam no Forex e hoje aqui eu vou tirar uma das principais dúvidas sobre opções binárias. Eu posso operar opções binárias ou não posso operar opções binárias? Você vai saber nesse vídeo, fica comigo. E antes de eu falar de opções binárias eu vou deixar um recadinho aqui bem importante, está rolando votação para o prêmio I-Best. Ano passado a gente foi muito bem votado, lideramos o ranking lá por um longo período de tempo e esse ano novamente o Marcelo está lá no top rank, super bem votado. Nós somos o representante do Forex na categoria de influenciador de investimento, um dos poucos, talvez o único representante do Forex em uma categoria tão difícil. E liderar o ranking ali está entre os top 10 ali, é muito importante para a gente, para toda a categoria. Então, para você votar é só clicar no link que está aqui embaixo, vai lá e vota, o seu voto pode valer dobrado, você pode votar todos os dias. Então, vamos lá votar geral no Marcelão, na FaiMate e no Forex lá no Prêmio I-Best. Beleza? Votem muito aí no Marcelão, hein? Bom, vamos lá agora. Falando de opções binárias é o seguinte, opções binárias é a porta de entrada para muitas pessoas que começam no mercado e depois elas acabam migrando para o mercado do Forex por uma questão totalmente natural. Muitas pessoas procuram no início opções binárias. Sempre quando a gente faz esse vídeo falando de opções binárias aqui no meu canal, a gente sempre toca ali nos dois mundos. Das pessoas que já viveram essa experiência e migraram para o Forex e hoje não gostam muito desse mercado. E das pessoas que estão começando agora, estão lá nas opções binárias e acabam ficando um pouco ofendidos com tudo que a gente fala aqui nos vídeos. No vídeo de hoje eu não vou falar nem bem e nem mal das opções binárias. O que eu vou fazer aqui é passar para vocês algumas considerações reais sobre esse mercado. Para começar, na minha opinião, não tem uma comparação ali. Marcelão, opções binárias ou o mercado Forex? É uma comparação irreal e muito injusta. Quando você fala do mercado Forex, a gente está falando do maior mercado do planeta, é o maior mercado do mundo. Não há nada nesse mundo mais negociado do que o Forex, ok? Então, não existe essa concorrência justamente por ser mercados completamente diferentes, beleza? Vamos falar agora um pouco sobre a dinâmica das opções binárias. Primeiro, nas opções binárias, a sua ordem não vai diretamente ao mercado. O sistema de gerenciamento de risco da corretora de opções binárias, ela é completamente diferente do sistema de gerenciamento de risco de uma corretora de Forex, por exemplo. O que conta muito para mim na hora de eu aplicar o meu dinheiro. Então, por exemplo, quando eu abro uma ordem numa corretora como eu opero a Rantech, hoje eu opero pela Rantech. A minha ordem, ela vai ao mercado, né? E a corretora Rantech, aonde que ela tira o lucro dela? Aonde que ela ganha o dinheiro? Como qualquer corretora, ela ganha no spread, ela ganha na corretagem. Hoje, se você opera na XP ou se você opera na Rico aqui no Brasil, para quem opera no Brasil, como que essa corretora ganha dinheiro quando você abre a ordem? Ela vai ganhar o dinheiro na corretagem. Ela vai ganhar o dinheiro no spread. Então, a corretora, dependendo da corretora, óbvio, né? Sempre é recomendado vocês procurarem corretoras grandes, regulamentadas, que tenham um histórico legal no mercado. Por exemplo, a corretora Rantech, ela tem mais de 40 anos de existência. É uma corretora que está presente hoje em mais de 40 países. Uma corretora que, pô, patrocina a Fórmula 1. É uma corretora hoje presente em muitos continentes, inclusive América do Sul, África, Ásia, Europa e por aí vai. É uma corretora que, quando você abre uma ordem para uma corretora como essa, cara, ela vai ganhar dinheiro onde qualquer corretora ganha, que é o spread. Nas opções binárias, o gerenciamento de risco ali é um pouquinho mais complicado, ao meu ponto de vista. Porque, se você perde, teoricamente, essa corretora ganha. E se você ganha, teoricamente, essa corretora, ela perde. Então, para uma corretora de opções binárias, não é interessante que você ganhe sempre. Para a corretora, não vai ser interessante um trader vencedor de longo prazo, por exemplo. Porque ela está muito mais interessante no depósito que você fez e no quanto você está ali para perder. O que, no meu ponto de vista, é um gerenciamento muito parecido com cassino. Então, numa corretora grande, por exemplo, numa corretora séria de Forex, você, operando por essa corretora, tanto faz se você ganha, tanto faz se você perde. Para a corretora, é indiferente, porque ela não está ganhando dinheiro em cima disso. Ela está ganhando dinheiro exatamente por você ali, abrir a sua ordem. Então, esse é um, talvez, um dos principais princípios que não me permite operar nas opções binárias. Por exemplo, imagine um cara que nem eu, que opera muito alto. Eu abro ali 50 de lote, 100 de lote no SHA-USD. Porque uma operação que facilmente aí, se pegar um stop ali, vai pegar um stop de 200 mil, 300 mil reais. Se pegar um take ali, vai pegar um take ali de 500 mil, 600 mil reais. Seria impossível eu abrir esse tipo de ordem nas opções binárias ou em qualquer corretora de opções binárias. Que é impossível. É impossível. Aí vai vir gente no comentário, falando assim, Marcelão, mas eu conheço X pessoas que ganham dinheiro na opção binária. Tá, mas por quanto tempo ela está ganhando dinheiro? E o quanto de dinheiro ela está ganhando? Se você olhar a fundo, a fundo, a fundo, possivelmente essa pessoa é uma grande parceira da corretora. Existe ali uma grande parceria entre elas. Então, a gente não sabe ali a origem daquele saldo, se é um saldo real, se ela está se mantendo por muito tempo, ou se a corretora está abrindo uma exceção para aquela pessoa, justamente por ele ser um representante e por levar milhares e milhares de clientes para essa corretora. Então, tem um conflito de interesse muito grande ali. Então, no meu ponto de vista, é praticamente insustentável você começar com uma conta pequena ali nas opções binárias, né? E conseguir alavancar esse capital com saúde, alavancar esse capital ali com consistência e poder sacar esse dinheiro e quem sabe viver do mercado. Porque não é a ideia da corretora. A ideia é que você perca para ela ganhar. Então, esse sistema de gerenciamento não me interessa muito. Então, isso faz eu preferir o mercado Forex. O outro ponto também que eu acho muito desfavorável para a opção binária, não falando mal, né? Quem sou eu para falar? Você gosta, você gosta. Acabou. É que o valor que você vê ali na plataforma de negociação não é um valor de preço real que está acontecendo ali no mercado. Geralmente, a corretora coloca ali o preço que ela quer. Nas opções binárias, na grande maioria das vezes, apesar de algumas corretoras você conseguir operar a opção binária por metatrader, por exemplo, na grande maioria das vezes ali pela plataforma, você vai estar ali visualizando não o preço real de mercado, mas, teoricamente, ali o preço que a corretora quer te passar, né? É um simulado ali do mercado. E um ponto também que eu considero muito importante é assim, no Forex, vence ali o melhor analista. No Forex, vence ali o melhor trade, o cara que tem a melhor estratégia. Nas opções binárias, existe estratégia para operar as opções binárias? Eu até diria que sim. O grande problema é o seguinte, é o tempo de expiração para a ordem. Então, você vai ali abrir uma ordem, por exemplo, no gráfico de um minuto. Muita gente gosta de operar as opções binárias em gráfico de um minuto. E aí, você está ali operando o gráfico de um minuto, por exemplo. Você vai lá, fez um estudo, identificou ali que, porra, o mercado pode passar por um movimento de alta a partir daquele momento que você executou a sua ordem. Se eu estou operando no mercado Forex, por exemplo, eu consigo executar aquela ordem, o mercado possivelmente vai voltar um pouco contra mim, o meu stop, ele está posicionado tecnicamente, que vai dar um espaço para o mercado retornar e depois, quem sabe, ele ir até o meu take. E nas opções binárias, isso seria impossível. Porque a partir do momento que você executou a ordem, se daqui a um minuto, a sua ordem não estiver ali acima do preço de entrada, você perdeu aquele dinheiro, você automaticamente ali, né, vai ser estopado. Então, nas opções binárias, você não consegue colocar o stop que eu chamo de stop inteligente. Esse time de expiração da ordem traz ali, cara, quase que para a questão do jogo. Na verdade, é muito difícil você ter um tipo de estudo, uma análise que vença aquilo. Aliás, na grande maioria das vezes, o seu estudo vai estar certo. Na grande maioria das vezes, a sua análise vai estar certa. Só que aí tem um tempo de expiração que vai prejudicar o seu estudo, que vai prejudicar a sua análise. Então, mesmo que você tenha uma análise certa, um estudo certo, e você está se dedicando a essa estratégia, teoricamente, você não vai conseguir utilizar ela 100% da sua eficácia nas opções binárias, porque aquela ordem vai expirar. Então, não só você vai ter que acertar, né, a direção, onde possivelmente você vai posicionar um take, mas você vai ter que acertar também o tempo. Daqui a um minuto, o mercado vai estar acima dessa região e não abaixo. Isso tira muito a qualidade das ordens. Mas, Marcelão, é possível criar uma estratégia para isso? É. Você pode ali ter uma estratégia que consiga prever que daqui a um minuto, o mercado vai estar acima da região de preço. Então, dentro daquele timing, você pode ter uma sequência de acertos. Aliás, quando o assunto é estratégia, eu até acredito que dê para moldar, sim, algo para as opções binárias. Isso eu realmente não duvido. Eu acredito que dê para moldar, até porque eu já brinquei com opções binárias lá atrás. Lá em 2013, 2014, eu brincava com opções binárias. Brinquei um tempo até para conhecer o sistema. E eu tinha estratégias boas ali e vencedoras das opções binárias. Eu tinha, mas qual era o grande problema? Quando a corretora consegue te identificar o trader vencedor, porque esse trader vencedor não é importante para a corretora. Esse trader vencedor, se ele não for um representante da corretora, se ele não for um cara que levanta a bandeira e leva o cliente para essa corretora, esse trader vencedor, ele acaba não sendo interessante. Porque, automaticamente, ele está ali levando o dinheiro da corretora. Imagina você pegar ali 3, 4 monstros passando ali, ganhando tudo e ninguém faz nada. Pô, possivelmente, esse cara pode quebrar a corretora. O que seria impossível em uma corretora de Forex. Então, o que acontecia lá atrás? Pô, você mantinha ali uma sequência de acelho. Você pegava um valor ali, sei lá, mil dólares, dois mil dólares, conseguia dobrar aquele valor. E, automaticamente, por uma surpresa, num passe de mágica, você é automaticamente convidado a se retirar da corretora. Eu, praticamente, quando eu vivi essa experiência em opções binárias, eu fui convidado a me retirar de todas as corretoras que eu passei. Praticamente, em todas as corretoras, eu fui expulso. Ali, eu percebi que não existe estratégia vencedora. Aliás, você pode até ter uma estratégia vencedora, mas, dificilmente, você vai conseguir se manter, porque, em algum momento, ali, a corretora vai te atrapalhar, por algum motivo. Seja em relação a saques. É só vocês dar um Google aí, que vocês vão perceber. Tem muitas corretoras aí, que hoje não permitem o saque. De repente, elas nem te respondem mais. Então, esse tipo de gerenciamento acaba realmente atrapalhando. Então, as opções binárias, nada mais é ali do que um espelho do que acontece no Forex. Tanto na questão de preço e na questão, também, operacional. Na verdade, a plataforma, ela espelha o que seria ali um simulado do mercado. Muita gente fica com raiz de maçã quando eu falo isso, nos comentários. Ah, o cara não sabe o que está falando, que não sei o quê, e pá, 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 pá. Mas, cara, é a real. É só você dar um Google por aí e procurar alguns stocks e você vai perceber isso. Em momento algum, eu estou falando aqui que não existem estratégias que funcionem por opções binárias. Eu acredito que existem estratégias que funcionem. Inclusive, eu já tive estratégias que funcionam lá atrás. A questão é que a corretora não vai permitir o seu crescimento ali dentro. Você não vai conseguir operar muito pesado ali dentro em algum momento. E, aliás, no momento que você operar muito pesado, você está correndo seríssimos riscos. Porque você concorda que quando a corretora coloca um time para expirar a tua ordem, cara, ela pode expirar aquela ordem no preço que ela quiser. Se em 20 segundos ali, você colocou uma ordem de um minuto, em 20 segundos, faltando 20 segundos, o mercado está acima dessa região de preço. Você está comprado, você está no ganho. Nos 5 segundos finais, ela pode simplesmente voltar ali, fechar abaixo, você perdeu o seu dinheiro e depois subir novamente. diferente do Forex. Que se eu estou posicionando o meu take em uma X região, eu estou posicionando em meu store em uma região Y, não há nada que a corretora possa fazer. É impossível a corretora manipular aquele resultado. É impossível a corretora manipular aquele preço do Forex. Então, o que conta ali no mercado do Forex é o meu estudo. O que vai contar ali é realmente a minha análise. E é isso que é importante para mim. Para mim, os pontos mais importantes são o gerenciamento de rios das opções minárias, que é diferente do Forex. No Forex, um trader vencedor, um trader grande. Eu me considero, por exemplo, um trader grande. 30, 50 de lote no Xau é uma operação grande para o varejista. Um cliente como eu, em qualquer corretora do mundo, hoje, ele chama a atenção da corretora. Isso é em qualquer corretora do planeta. A diferença é que no Forex, eu vou passar desapercebido ali. Tanto faz para a corretora se eu ganho muito ou se eu perco. Óbvio, muito pelo contrário. A corretora vai querer que eu sempre ganhe. Porque quanto mais eu ganhar, mais lotes eu abro. Quanto mais eu ganhar, mais spread eu vou gerar. Quando eu abro 50 de lote, eu pago X de spread. Quando eu abro 10 de lote, eu pago X de spread. Então, assim, quanto mais capacidade para abrir lotes mais altos eu tenho, melhor para a corretora de Forex que está ganhando spread. Nas opções binárias, é diferente. quanto eu mais ganho, pior para a corretora. Porque a corretora quer que você perca, porque você perdendo, ela pega o seu dinheiro e bota no bolso. Então, esse é um ponto para mim bem desfavorável. O outro ponto desfavorável para mim é exatamente a questão do timing de expiração da vela que não é bacana. E o terceiro ponto seria aí exatamente o bloqueio de sacos. Os cancelamentos de contas sem muita explicação. E isso acaba realmente atrapalhando aí qualquer pessoa. Se você está começando agora no mercado, teoricamente, você é livre para operar o que você quiser. Muitas pessoas vão pelas opções binárias ali pela sensação de ganho rápido. Quando você abre uma pôr daqui a um minuto eu posso ganhar. Essa sensação do jogo é realmente muito gostosa. Tanto é que hoje você pega aí os cassinos, eles têm mais gente hoje jogando no jogo do tigrinho. talvez 5, 6, 7 vezes mais do que pessoas investindo na bolsa de valores aqui no Brasil. Então isso reflete muito aí o sucesso das opções binárias também. Mas no geral ela está só alimentando uma vontade que você tem ali do jogo. Possivelmente você não vai ter grandes futuros ali como o trader. Então eu acho muito importante começar certo e bem direcionado e com muita segurança desde o começo já visando a estabilidade quando você for um trader grande por exemplo o que as opções binárias não vão permitir. Beleza? Então é isso aí. Gostaria de ficar mas preciso fazer meu dever de casa. Foi muito legal. Deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vota lá no Marcelão no Prêmio My Best. Beleza? O link está aqui embaixo. Vamos que vamos. Até aí. Tchau. 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 Tchau.